Oi gente, tô com um vídeo novo aqui no canal preparando hoje pra vocês Muito interessante, já tô aqui com a mão na massa, como vocês podem ver já tô todo sujo E se vocês gostar, vocês deixam o like no final, viu? Vai me ajudar muito Gente, os materiais que eu tô usando é super prático, todo mundo tem em casa Que é um balde e eu tô usando também essa colher de pau Porque eu não tenho aquelas espátulas, comprei essas placas 3D, consegui achar por um real Quem precisar do contato e for aqui das proximidades daqui da Zona Leste, eu mando, tá? E tô usando essa cola gesso aqui, ó, cinco quilos Disse que ela é original, não é aquela paralela, então eu, como eu não sou profissional, prefiro comprar ela, tá? Gente, coloquei... Aquele pacote, ele não tava cheio porque eu já tinha usado, né? Então eu coloquei quase meio pacote Coloquei dois litros de água e ficou nessa consistência, ó Eu tô achando mole, mas eu já coloquei três ali e já grudou normal, nem mexe E a parede, gente, ela está assim, ó Tinha papel de parede ali, aí a gente retirou E a gente vai começar aí a colocação das placas Espero que vocês fiquem ligadinhos pra vocês também Colocar aí na casa de vocês Gente, tá ficando assim Lindo Esses espaços aqui depois tem que passar É... uma massa corrida, né? Que aí disfarça tudo Que é pra dar o acabamento, né, gente? Quando vocês também encostar a placa na parede Vocês dão uma balançadinha Só pra cola grudar bem na parede Tá bom? Gente, assim ficou o resultado da nossa parede 3D Ficou perfeito A única coisa que eu não fiz foi o rejunte, né? Que seria o acabamento final Porque a gente não tem A gente tem que comprar Mas ficou desse jeito, ó Dá pra ver que não tá rejuntado Mas depois que rejuntar fica perfeito Igual de profissional Os recortes são super fáceis de fazer Fiz todos os recortes, tá vendo? Desde o canto da parede até o canto do teto E ficou desse jeito Coloquei a arboricinha aqui na manchinha ali O som permanece no mesmo lugar E tá assim, gente Espero que vocês tenham gostado E pra me ajudar vocês Deixem o like aí E se inscrevam aí no canal também Que sempre vai ter videozinho novo, tá bom?